Olá amigo, olá amiga, seguidores aqui do nosso canal da TV Atitude, depois de um período afastado, devido nosso canal ter sido hackeado, mas que já está tudo bem, está tudo reestabelecido e nós voltamos aqui para trazermos as informações até você amigo seguidor. O assunto que domina todos os meios de comunicação hoje é o coronavírus, isso mesmo, coronavírus ou covid-19, o nosso planeta está sendo assolado aí pela pandemia desse vírus, esse é um assunto que está dominando todos os veículos de comunicação 24 horas por dia, no mundo todo já são milhares de mortos, Mas o que é de fato o coronavírus e como chegou no Brasil? O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, o novo agente do coronavírus foi descoberto na verdade em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China, provoca a doença chamada de coronavírus ou covid-19 Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, no entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus A maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus O primeiro alerta do governo chinês sobre o surgimento de um novo coronavírus foi dado em 31 de dezembro de 2019 Na ocasião, a Organização Mundial da Saúde recebeu um comunicado sobre uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes Desde então, esse novo coronavírus, que recebeu o nome técnico de covid-19, matou milhares de pessoas na China e se espalhou por cinco continentes O Ministério da Saúde confirmou em 26 de fevereiro o primeiro caso de coronavírus no Brasil Centenas de pacientes com suspeita da doença estão em observação no país No dia 17 de março, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por coronavírus no Brasil Até amanhã desta sexta-feira, dia 27 de março de 2020 O Brasil já registra 2.989 casos e 77 mortes nas cinco regiões Sendo 58 mortes no estado de São Paulo Os sintomas da coronavírus são os seguintes Febre, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar, problemas gástricos, diarreia Os casos mais graves são Pneumonia, síndrome respiratório agudo severo e insuficiência renal As principais vias de transmissão são pelo ar ou contato com secreções contaminadas Como, por exemplo, catarro, tosse, espirro, gotículas de saliva Contato pessoal, como, por exemplo, aperto de mão Objetos contaminados seguidos de contato com a mão, nariz ou olhos É importante que todos nós tomemos os devidos cuidados As medidas gerais de prevenção que devem ser orientadas à população são as seguintes Lavar as mãos a cada duas horas ou sempre que necessário Sempre cobrir a boca e o nariz ao espirrar e, de preferência, com lenço descartável Utilizar lenços descartáveis para a higiene de secreções Evitar manusear, tocar a mucosa da boca, nariz e olhos Evitar o uso compartilhado de objetos de uso pessoal Evitar lugares fechados e com multidões Manter os ambientes ventilados Evitar também o contato próximo com pessoas que apresentam sinais ou sintomas da doença Faça a sua parte e vamos juntos combater o Covid-19 Voltaremos a qualquer momento com mais informações Aqui no nosso canal da TV Atitude Quero te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações Assim você não perde nada do que acontece por aqui